Qual o nome da senhora? Bel Bel, qual o milagre depois que a senhora fez o uso da água do poço Berla Roy? No dia que a gente estava lavando aqui, eu e você e o Roberto, eu perguntei a você, o senhor, né? O que que estava acontecendo com a minha carteira? Você falou assim, Bel, o milagre maior você já recebeu, foi a sua cura, entendeu? Aí eu fiquei calada, né? Foi na quarta-feira, meu esposo, eu falei pro meu esposo, deixa eu pegar no carro? Aí ele ficou assim, eu fiquei meio um pouco, meio assim, meio... Temerosa Ia murmurar, eu peguei e fiquei calada, não falei nada Peguei, fui, entrei pro meu quarto, fui ver os vídeos, né? Seus pregações Aham, as pregações Aí quando foi na quarta-feira de manhã, tava dormindo, ele me ligou e falou Bel, tem um carro aqui, você quer comprar esse carro, tal, assim, assim, assim Porque todo mundo aqui, mas o primeiro sou eu que vi O pessoal já tá, todo mundo já tá interessado no carro, entendeu? Eu falei, ó, não entendo nada de carro Você analisa e olha como ele já trabalha nesse ramo de carro, né? Você olha, analisa e vê se tiver Ele falou, dá pra você ir pra igreja, dá pra você fazer suas viagens aí perto, né? Aí ele olhou e falou assim, realmente, tô indo te pegar pra gente ir pro banco E pro cartório Aí eu fui lá no banco, aí eu não tinha tirado ainda o dízimo, né? Do, né? Fui lá no banco, tirei o dízimo primeiro Enquanto ele foi no cartório, tirei o, peguei, né? Tirei o dízimo, né? E ele foi no cartório, fez a procuração, entendeu? E Deus, tô com o carro na mão Eu perguntei, e antes disso, eu fiz oração Quando ele falou pra mim do carro Eu levantei da cama, fiz oração e falei Senhor, se esse carro for pra ser meu O Senhor coloca nas minhas mãos Se não for, Senhor Ou seja, você respeitou a oração do Pai Nosso Você falou que seja feita a tua vontade, Deus, é? Foi E o carro agora é seu? É meu Já comprou? Comprei Você tava perguntando da carteira e Deus já te deu, foi o carro? Foi E você, quando você tá O Senhor, quando o Senhor tava lá na dezesseis Deus, né? Você falou Você vai ter um carro, velho E aquilo entrou no meu coração E eu guardei aquilo Mas eu não falava pra ninguém E aqui também, né? Você também falou Se cumpriu a palavra Ela não podia ter carro nunca Não era condição financeira A causa da doença que ela tinha Deus curou ela Da doença Deu ela o carro E vai prosperar ela muito mais Vale a pena ser fiel a esse Deus? Vale Quem tá te abençoando? Deus E quando ele falou assim pra mim Eu perguntei pra ele Porque sempre eu falava Senhor, o primeiro carro que eu quero ter Vai ser da cor do sangue do Senhor Jesus Cristo Vermelho Quando ele falou assim Eu falei, qual é o carro? Ele, vermelho Glória a Deus, Senhor Seja feita a tua vontade Seja feita E foi da vontade do Pai Foi da vontade do Pai Fala obrigado, Jesus Nós hoje viemos Fala obrigado, Jesus Obrigado Já veio nele, já? Aí, ó A chave Glorifica bem forte Todo-Poderoso Quem? Ó Hã? Pra ungir Pra ungir Quem te abençoou? Jesus Então fala de Jesus, obrigado Jesus, muito obrigado Glorifica bem forte de novo Deus abençoe Vai na tua força Parabéns Deus abençoe Encontre uma palavra que salva perto de você Em Valparaíso, rua 19, quadra 61, lote 11 Jardim Oriente, próximo a Eletro Som Em Águas Lindas, avenida Porto Velho, quadra 49, lote 6 Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Candango Em Formosa, avenida Maestro Joaquim de Abreu, número 577 Setor Nordeste, próximo ao Colégio Alta Vidal Jardim da Barragem de Abreu